E agora mais duas notícias envolvendo Donald Trump e as acusações de interferências no processo eleitoral americano. O ex-presidente dos Estados Unidos se declarou inocente de mais um processo judicial e dois líderes da milícia que invadiu o Capitólio em janeiro de 2021 foram sentenciados à prisão. Assuntos pra ele, o nosso editor de Internacional, Marcelo Favalli, já tá aqui comigo no estúdio. Boa noite, Favalli. Boa noite, Brown. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos acompanha aí pelas nossas múltiplas telas. Eu quero começar com essa segunda parte que você mencionou, Brown Doos, Proud Boys, os Garotos Orgulhosos, uma milícia, um grupo armado. A gente tem imagens aí de, principalmente, Joey Biggs, que é esse que aparece na foto. Ele recebeu uma sentença de 17 anos de prisão. Ficou pouco pra ele, porque a promotoria queria 33 anos de reclusão. E essas são imagens de arquivo justamente da ação desses chamados Garotos Orgulhosos, Proud Boys, que é uma milícia armada de ultradireita e que se alinhou muito aos princípios defendidos pelo presidente Donald Trump. O outro condenado nesta segunda-feira foi Zachary Hell. Ele recebeu 15 anos de prisão, mas a promotoria queria 30 anos de reclusão. Essas são as informações envolvendo aí os tais Proud Boys. O nosso grande outro personagem da noite é Donald Trump, que responde, então, quatro processos federais em diferentes cortes nos Estados Unidos. A notícia desta quinta-feira é a seguinte, é que ele mandou um ofício para o Tribunal da Georgia se declarando inocente das acusações. De 13 acusações, as quais ele responde só no Estado por uma tentativa de tentar reverter a vitória do rival Joe Biden naquele Estado. E Trump não está sozinho nessa barca, não. São outros 18 acusados que vão responder como cúmplice. Teve uma particularidade nesse caso aí, o Donald Trump, dessa vez, não precisou ir ao tribunal. Nos outros tribunais, na Flórida, em Nova York e na capital americana, Washington, ele teve de estar presencialmente no que aqui a gente chamaria de audiência de custódia. Lá na Georgia tem ali uma flexibilidade, você pode mandar uma carta se autodefendendo. Foi o que ele fez. Mas, na semana passada, ele teve de estar presente para cumprir um outro requisito da justiça da Georgia. Ele foi fichado, tirou uma foto, teve que assinar, colocar ali as digitais e entrar no sistema policial judicial da Georgia. Pagou uma fiança de 200 mil dólares, um acordo da defesa dele com a promotoria, para ele responder ao processo em liberdade. Mas que processo é esse? Eu resumi aqui numa linguagem um pouco mais gráfica, só para lembrar, então, na eleição, pós-eleição, que aconteceu nos Estados Unidos em novembro de 2020, quando era janeiro de 2021, ele ainda era presidente, não tinha tomado posse, não tinha entregado o cargo, melhor dizendo, a posse a Joe Biden, o Trump ligou para o, então, secretário de Estado do Estado da Georgia. Parênteses, nos Estados Unidos não tem essa figura do TSE, que é uma organização unificada eleitoral. Cada estado tem a sua secretaria de Estado. E o Donald Trump ligou para o secretário de Estado, porque a diferença foi muito apertada entre os dois candidatos, houve recontagem de votos e o Trump falou, você encontre os votos que estão faltando para eu vencer o Donald Trump. E o secretário de Estado falou, olha, não vai dar, não, senhor presidente, o senhor está com informações erradas. O Joe Biden venceu e fim de papo. Em fevereiro de 2021, um promotor da Georgia começou uma investigação. E agora, em agosto, foram declaradas as 13 acusações. A prova cabal de tudo isso é essa aqui, que eu transcrevi em português, que essa é uma ligação feita do Salão Oval, da Casa Branca, de Donald Trump, para Brad Haffensberger, que é o secretário de Estado, então, da Georgia. E o Trump diz, literalmente, tem gravado e faz parte do inquérito. Veja, tudo que eu quero é só isso, encontrar 11.780 votos que estão faltando, porque nós ganhamos na Georgia. E, então, o secretário de Estado responde nessa mesma ligação. Bem, senhor presidente, o desafio, então, é esse, é convencer o senhor que os dados que o senhor tem estão errados. O senhor perdeu e Joe Biden foi o vencedor. Esse agora vai ser, bem provavelmente, no ano que vem, as oitivas de defesa e de acusação, mas a gente vê aí mais uma implicação judicial ao franco favorito dos republicanos para ser indicado na corrida presidencial de 2024. Vejam quantos nós tem nessa história e a gente vai tentar desembarassar tudo isso ao longo aí de 2023 e 2024, Brown. Perfeito, valeu. Marcelo Favalli, boa noite, até amanhã. Obrigado. Obrigado.